E qual foi a experiência, a melhor experiência que você teve quando adolescente? A melhor experiência? Quando eu tive meu primeiro scritch, que foi com meu ex-marido. Eu tinha 16 anos, então eu era adolescente, né? Eu não sabia o que que era. E quando eu vi que eu tava no ápice, eu tava, porra, tava revirando os olhos, foi quando eu comecei a dar a gargalhada e escorreu, espirrou. Foi quando eu tive meu primeiro scritch. Aí, depois disso, foi só coisas boas. Foi uma novidade pra você? Você ficou assustada? Muito, eu achei que era xixi. É? Eu não sabia o que era scritch até então, eu achei que era xixi. Aí eu fui dar uma pesquisada, né, o que que era. Aí eu vi que não era xixi. E qual foi a reação dele? Ele já tinha mais experiência que eu, né? Então ele sabia o que era e a gente continuou. Ele ficou surpresa, porra, eu fiz você ter scritch. E não tem nenhum cheiro, nada? Como que é isso? Não tem cheiro, não tem gosto, não tem nada. Assim, eu tive experiência pra saber, porra, o que que é isso? Nada, não tem nada. A maioria, vou até falar isso pra câmera. A maioria das mulheres, quando elas estão no ápice, elas acham que é xixi, mas não é. A dica que eu dou, continua. Óbvio que antes da transa você tem que fazer xixi. Você tem que esvaziar a bexiga, porque senão é lógico que vai ser xixi. Mas quando você esvazia e você vai transar, você sente aquele, porra, eu vou fazer xixi. Continua, não para. A maioria delas param com medo de ser xixi. Não para. Tem que continuar. E vocês vão ter uma experiência... Vocês não, né? As mulheres vão ter uma experiência louca. As mulheres, né? Que vai ter, né? Uma experiência única. Pessoal, ó, se inscreve aí no canal. Vocês vão se divertir muito com as minhas histórias. Não só as minhas, com as outras de outras meninas. Tem muitos cortes, muitas coisas diferentes. Dá uma badalada no sininho, né, gente? Se inscreve no canal, hein? Seja membro, meu amigo. Só R$2,99. O que você comprou hoje com R$2,99? Deixar aquele mega like gostosinho aí. Todos os dias tem um corte pra você.